Prazer todas as informações, bom dia cá. Bom dia Rafael Silva e todos que acompanham o Toros Alerta. É isso mesmo, aconteceu durante uma operação em combate ao tráfico de drogas em Campos Gerais. A polícia abordou um carro que estava com os vidros fechados e com a película escura sentido a Serra do Cristo. Segundo a PM, o motorista foi abordado ao chegar em um sítio. A guarda civil municipal também deu apoio à abordagem. No carro, de acordo com a polícia, havia uma mochila preta que, segundo a polícia, guardava dois blocos prensados de pasta base de cocaína, além de uma sacola com 32 munições intactas, de calibre 9mm e um carregador da arma de fogo de 9mm, também com capacidade para 15 munições. O homem de 23 anos foi preso em flagrante. O material e o carro também foram apreendidos. Olha, droga para todo lado. A gente sai de Santa Rita e vai para Campos Gerais. Olha isso, é droga para todo lado.